Aí RF, hoje eu tô pra putaria, deixei a mulher em casa Liga o bluetooth aí que eu vou começar o bailão, bebê Ai meu pai, a mulher já tá ligando, puta que pariu Já mandou um monte de mensagem no WhatsApp, bora ver o que ela tá falando aqui Prostituto, vagabundo, não vale mais Tu me respeita, porra Te ligando e só chamando a recusada Você na rua, eu em casa, naquela tarde, só amada Não era melhor, hoje a gente larga Quem quer largar não passa, a noite acordada, na cama apelada A doida que é para, esperando pra esfregar a raba Quem quer largar não passa, a noite acordada, na cama apelada A doida que é para, esperando pra esfregar a raba Não tome que eu tô chegando aí Tapa, 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 varada Na raba, na raba, machuca, vai E pra que, pra que, pra que, pra que, pra que, que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale mais Te acalma, amor Te acalma, amor E me parem só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tarde, só amada Não era melhor, hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada na cama apelada A doida que é vara Esperando pra esfregar a raba Quem quer largar não passa A noite acordada na cama apelada A doida que é vara Sem vergonha Esperando pra esfregar a raba Não tome que eu tô chegando aí Vai! Tapa, 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 tapa varada É tapa, tapa, tapa varada Na raba, machuca, vai! Ai, bebê! É tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada Na raba, machuca, vai! Abre a porta, coração! Hoje, puto, vagabundo, vale mais Eu tô no C.A., de amor Tirizare, só chamada, recusada Puxa, cera, ua, eu em casa Abre a porta, que eu tô chegando, gostosa Ela me falou que carrei de bebida Que balada fica na brisa, na brisa Ela me falou que carrei de bebida Que balada fica na brisa E eu falei, bebê, então toma uma palhinha Que hoje tem de luxo e tá cheio de novinha Lá na tardezinha onde acontecia festa Ela me chamou de gado, hein? Vem que vem! Pá! Vê se pode, vê se pode gostar do camarote Só pra confundir as top Vê se pode, vê se pode gostar do camarote Agora vem pagar de love Vê se pode, vê se pode R.F. Swing no seu vale não! Ela me falou que quer revivir bebida Que balada fica na brisa, na brisa Ela me falou que quer revivir bebida Olha, vem, menina Eu falei, bebê, então toma uma balinha Que hoje tem de luxo e tá cheio de novinha Lá na tardezinha onde acontecia festa Ela me chamou de gado Vem, ó! Vê se pode, vê se pode gostar do camarote Só tem combo de as top Vê se pode, vê se pode gostar do camarote Agora vem pagar de love Vê se pode, vê se pode Vê se pode, vê se pode, vê se pode Vê se pode, vê se pode Você não tem ideia Acompanha sentadinha nela, baby E você é uma cenerela Mas eu prefiro copinho nela No contatinho reserva o bloc em bloc em bloc em bloc em nélhي E bloc em bloc em nélhá No contatinho Black Eloy Se tu não quer com nós não tem miséria Dei o meu contadinha, leva mulher É que você não tem ideia Como é a sentadinha dela, baby E você é uma sinarela Mas eu prefiro copiar No contadinha, no contadinha No contadinha, no contadinha No contadinha, reserva o bloco e bloco nela No contadinha do bloco e bloco e bloco e bloco nela No contadinha, reserva o bloco e bloco e bloco e bloco e bloco Plac, plac nela, no conto na ti reserva Plac, plac nela, no conto na ti reserva Vai, vai Plac de luxo, vai tocar no paredão Ai papai, apaixone Ela é incomparável, além de ser exatamente como nas fotos É uma bela mulher, de pele macia e cheirosa Linda e sexo, daquele jeito que todo homem quer Então senta como se não houvesse amanhã Vai, vai, vai Então senta como se não houvesse amanhã E vai, vai, vai Ela é incomparável, além de ser exatamente como nas fotos É uma bela mulher, de pele macia e cheirosa Linda e sexo, daquele jeito que todo homem quer Forró de luxo Então senta como se não houvesse amanhã E vai, vai, vai Então senta como se não houvesse amanhã E vai, vai, vai Ai papai, apaixone Ai papai, apaixone Ai papai, apaixone Atenção menina do challenge, menina do tiktok Quero ver você tremer no bumbum acima Atenção menina, prepara pro movimento Quando o sol lhe tocar a tua bunda vai tremendo Mexe aí no tiktok esse bumbum que eu quero ver E quando eu mandar, tu vai me obedecer E quando eu mandar, tu vai me obedecer Vai, treme o bumbum mulher Vai menina Treme o bumbum mulher Atenção menina, prepara pro movimento Quando o sol lhe tocar a tua bunda vai tremendo Mexe aí no tiktok esse bumbum que eu quero ver E quando eu mandar, tu vai me obedecer E quando eu mandar, tu vai me obedecer Treme o bumbum mulher Swing do teu paredão Vem que vem, vem que vem Treme o bumbum mulher Atenção menina, prepara pro movimento Quando o sol lhe tocar a tua bunda vai Mexe aí no tiktok esse bumbum que eu quero ver E quando eu mandar, tu vai me obedecer E quando eu mandar, tu vai me obedecer Vem meninas Treme o bumbum mulher Vai meninas Oi Treme o bumbum mulher Ai gente Treme o bumbum mulher O pastor tá comendo as meninas Continua sendo meu marido E cadê o céu? Tá onde fofoqueira? Vai tomar conta da sua vida O céu tá por aí na putaria com as meninas Tá pagando de patrão na rave com a sanadinha Ah, vou te ensinar Ah, vou te ensinar Chifra ele Chifra ele Bota uma gaia na cabeça dele Chifra ele Chifra ele Bota uma gaia na cabeça dele E aí Vai Forró de um Show Tá tocando o paridão Vai, 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 vai O pastor tá comendo as meninas Continua sendo meu marido E cadê o céu? O céu tá por aí na putaria com as meninas Tá pagando de patrão na rave com a sanadinha Ah, vou te ensinar Ah, vou te ensinar Chifra ele Chifra ele Bota uma gaia na cabeça dele Chifra ele Chifra ele Bota uma gaia Vai Vai Jovem pra cima Vem, vem Forró de um Show Ai Meu Deus O pastor tá comendo as meninas Continua sendo meu marido E cadê o céu? O céu tá por aí na putaria com as meninas Tá pagando de patrão na rave com as sanadinhas Ah, vou te ensinar Vou te ensinar Vou te ensinar Chifra ele Chifra ele Bota uma gaia Na cabeça Vai Chifra ele Chifra ele Bota uma gaia Na cabeça dele Chifra ele Chifra ele Bota uma gaia Na cabeça desse zafado, vai Chifra ele, chifra ele Botou uma baia na cabeça Vai! É fogo e luxo, bebê Se não, ó O pastor tá comendo as meninas Continua sendo meu marido E cadê o céu? É fogo e luxo